Juntas a este jornal por videochamada, Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF e ainda Flinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Muito boa tarde a ambos, sejam bem-vindos. Começo pelo Mário Nogueira. Fernando Alexandre prometeu novidades para esta semana, qual é a expectativa da FENPROF? Olá, muito boa tarde. Bom, nós estamos a aguardar, percebemos perfeitamente que as reuniões não poderiam realizar-se antes do dia 12, uma vez que só no dia 12 é que irá à votação o programa de governo e, portanto, o que era expectável era que durante a próxima semana, mesmo que antes do dia 12, seja marcada uma primeira reunião, mas que essa reunião, de facto, não seja uma primeira reunião exclusivamente para o calendário negocial da devolução do tempo de serviço. Essa é uma matéria importante e esse calendário deverá ser fixado nesta reunião, mas há outros assuntos relacionados também com os professores, a falta de professores, os jovens professores que abandonam a profissão ou mesmo os jovens que não escolhem os cursos para serem professores não o fazem por não ser contado o tempo de serviço e ainda não estão cá. Portanto, há outros aspectos de valorização, de melhoria das condições de trabalho que também é necessário abordar e depois há, claro, aspectos relacionados com a vida das escolas, as ocreditoras das escolas, as condições de organização das escolas, que também exigem investimento no setor da educação e na escola pública. Isso são aspectos que nós esperamos que nesta primeira reunião sejam abordados, até porque a FEMPROF pretende entregar ao Ministro da Educação um projeto de protocolo negocial para a legislatura, onde aborda esses aspectos. Defender a escola pública em primeiro lugar, depois valorizar os seus profissionais e, por último, também resolver problemas que têm a ver com o funcionamento e a organização das escolas. Pensamos que esta primeira reunião deverá ser uma reunião abrangente para se perceber exatamente o que é que se pretende fazer ao longo desta legislatura, porque não é apenas uma reunião ou um processo por 60 dias, um processo negocial, que vai dar resposta aos problemas todos. Eles são muitos e ainda mais quando sabemos que temos hoje um ministro que representa não apenas a parte da educação pré-escolar, ensino básico e secundário, mas também o ensino superior e a ciência, sendo que, por exemplo, no caso da FEMPROF, nós representamos todos estes setores e, portanto, obviamente que pretendemos, nesta primeira reunião, ter uma presença que também reflita essa representatividade e, portanto, que também o próprio ensino superior possa ser abordado, até porque, como sabemos, é o Ministro da Educação quem irá assumir essa pasta. Por isso, há aqui muita coisa para discutir na primeira reunião. Esperemos que breve, logo após o dia 12 e, portanto, iremos estar preparados quer para a negociação da devolução do tempo de serviço, quer para os outros aspectos que também é necessário abordar. Flinto Lima, e qual é a expectativa dos diretores de escolas públicas? Isto numa altura em que estamos na véspera do arranho do terceiro período e ainda com alunos sem professores. Voltar aos nossos telespectadores, voltar ao Magno Guerra e obrigado pelo convite. Sim, nós amanhã iremos ser recebidos pelo Ministro da Educação. Nós, desde logo que ele tomou posse, pedimos uma audiência de urgência, porque há um assunto que nos está a preocupar entre aqueles que disse o Maio Nogueira e eu poderia aflorar outros tantos. Mas há um assunto que nos está a preocupar a nós, aos professores e aos pais, que é, de facto, a realização das próprias da definição e das próprias finais de nono ano em regime digital. Portanto, é uma situação que nós amanhã iremos pontuar. Gostaríamos que a situação estivesse resolvida durante esta semana para que, de facto, as escolas e os pais e os alunos e os professores se pudessem preparar para, de facto, a realização de provas que são muito importantes, sobretudo a nono ano, porque conta para a classificação dos nossos alunos, conta para a sua transição para o décimo ano e essa situação tem que estar resolvida. A par dessa situação, com certeza, queremos analisar outro tipo de problemas que nos preocupam. Por exemplo, em algumas escolas, a escassez de assistentes operacionais, a escassez de técnicos especializados, a avaliação do desempenho dos professores e dos diretores, na qual ninguém se revê, tem que ser rapidamente alterada. Um documento, um documento de, tem mais de 10 anos, o estatuto do aluno e ética escolar, que tem muito a ver com a disciplina ou a indisciplina nas nossas escolas, é um documento que tem que ser revisto também rapidamente. A necessidade que os diretores precisam de apoio jurídico nas suas funções, nós diretores todos os dias, nós em Portugal somos 811, todos os dias labramos atos administrativos, não temos qualquer proteção, qualquer escudo ao nível do apoio jurídico, é necessário também fazer chegar às escolas uma figura que não existe, que é o técnico de informática, alguém que faça a manutenção, a reparação do material digital que existe nas escolas, ou seja, iremos apresentar ao novo ministro, que nós ainda não conhecemos, as nossas preocupações para que, de facto, possam ser dadas respostas ou mais adequadas. Sima, falava aqui na reparação dos computadores das escolas, do material informático, a manifestação, o protesto dos professores que recusam, dizem que não são técnicos de informática e, portanto, não têm que fazer a reparação do equipamento, pode não ser fraturante, mas é sintomático. Sim, amanhã há uma greve, amanhã há uma greve que se vai iniciar para as pessoas de TIC, que é evidente que esses colegas, são colegas professores, eles são professores, eles não têm a obrigação de consertar, de reparar, de fazer a monitorização do material digital. São professores de TIC, como há professores de inglês, como há professores de matemática e etc. Ou seja, é necessário que chegue às escolas alguém, ou um técnico de informática, alguém que faça a reparação desses aparelhos e nós não podemos estar a viver, de facto, pela boa vontade desses colegas, que se pontificam muitas vezes a realizar esse tipo de tarefas, mas não nos compete. É necessário, na verdade, nós no passado pedíamos psicólogos, as escolas estão mais ou menos servidas de psicólogos, é um exemplo que eu queria dar, mas neste momento precisamos muito de técnico de informática, porque, de facto, não só para os exames, mas para que durante todo o ano os computadores possam ser utilizados pelos nossos alunos. Neste momento, as escolas dispõem de alguns computadores que estão avariados, estão encostados e poderiam estar a servir os alunos em contexto de sala de aula. Felipe Lima, e há aqui um plano B das escolas para a realização, por exemplo, das provas da frição? Não só do nono ano, mas, por exemplo, também do quinto ano, por exemplo? O que nos está a preocupar mais não são tanto as provas da frição, é mais as provas finais do nono ano, porque essas provas finais do nono ano, se forem feitas por via digital, são provas, portanto, que têm uma ponderação para a avaliação dos nossos alunos, para a sua classificação. É algo muito sério, é um momento formal, é um momento muito importante para os nossos alunos e nós iremos ter a nossa opinião que iremos dá-la, de facto, amanhã ao seu Ministro da Educação, mas a decisão final será da parte dele. Neste momento, não tanto pela falta de computadores, mas, principalmente, porque tivemos muitos alunos durante o ano, não usaram este material informático, porque estava variado em algumas situações, isto pode gerar aqui um grande constrangimento, que é a falta de equidade, numa prova que, de facto, deve ser igual para todos e, portanto, nós queremos que corra da melhor forma possível aos nossos alunos do nono ano de escolaridade, tanto ao nível da matemática como ao nível do português. Já, agora se me permite também, e a este propósito, até porque a FEMPROF foi quem entregou o pré-aviso de greve, tem a ver com isto que o Filinto acaba de dizer. De facto, aqui nós temos que compreender duas ou três coisas. Primeiro, a maior parte dos computadores, neste momento, já terminou o prazo de garantia e, portanto, terminado, não há quem possa garantir aqui o seu arranjo, até porque os concursos que foram lançados não tiveram candidatos interessados, dado o baixo valor também que é oferecido para esses arranjos. Depois, os professores de informática, além de não terem que ser eles os técnicos e, em alguns casos, até eventualmente, saberão programar e trabalhar bem no meio digital, mas não são propriamente eles técnicos para poderem arranjar avarias, mas, para além do mais, são dos professores que têm o maior número de turmas, o maior número de alunos e, também, por isso, o maior número de reuniões e de preparação de aulas e de correção de trabalhos. E, portanto, serem eles os responsáveis pela reparação das avarias era algo que o seu horário não consegue abarcar, não consegue abranger, porque seria extremamente exigente e, para além daquilo que é o seu próprio horário de trabalho. Mas, para além do mais, e agora indo às provas, evidentemente que, neste momento, dizem-nos, eu participei há dias em parte do Congresso dos professores de informática, que, neste momento, em média, as escolas terão cerca de 30 computadores avariados, sendo que, se prevê, se nada for feito, que, quando chegarmos ao início do ano, sejam à volta de 60 os que estão avariados. Os 6 milhões e meio de euros que foram anunciados pelo Governo para adquirir computadores, computadores para substituir os desaparecidos ou os inutilizados, darão para um computador que não é, enfim, um grande computador, mas um computador do género do que as escolas têm, para comprar uma média de 20 computadores por escola. E, portanto, o que nós vamos ter, se se mantiver esta decisão do Governo anterior de manter as provas em meio digital, falta de equipamentos, dificuldades grandes para que todos possam, na verdade, usar esses equipamentos, e depois há aqui também este problema, que é o problema da desigualdade. Hoje ainda não há possibilidades de todas as famílias, e, pelo contrário, há grandes desigualdades entre as famílias, para, em sua casa, terem acesso à neta, terem equipamentos, e, portanto, a própria realização da prova em meio digital é também um fator de discriminação e desigualdade que acresce a outros e que se deve evitar numa prova nacional, que é igual para todos, e que, como dizia o Flint, também tem alguma implicação no próprio percurso académico dos alunos. E, portanto, o que nós esperamos é que essa decisão de voltar a fazer em formato de papel seja tomada, sendo que nós não podemos acreditar naquilo que se vai ouvindo, de que isso poderia ser difícil, porque já não havia tempo para comprar o papel, porque são necessários os procedimentos, enfim, que um concurso público, e bem, exige. Não acredito que esse seja o motivo e, portanto, acho que é tempo, ainda há tempo, para revogar a decisão de fazer em meio digital e voltar ao papel. Não quero pôr em causa que no futuro possa ser, de outra forma, e haja uma transição para outro tipo de realização de provas, mas tem que ser uma transição progressiva, responsável, não pode ser, de um momento para o outro, e agora vamos todos fazer estas provas em meio digital. Portanto, espero que essa seja também uma das primeiras decisões a tomar por este Governo. Mas dizer ainda que nós estamos expectantes em relação ao programa que o Governo vai apresentar, porque, pronto, todos tomámos conhecimento dos programas que os partidos apresentaram, ainda aos programas eleitorais, e que, obviamente, tem alguma lógica que assim seja, deverão depois ser revertidos para aquilo que consta dos programas eleitorais, deverá passar para o programa do Governo, da parte dos partidos que ganharam as eleições, e, efetivamente, quer dos programas eleitorais dos partidos que hoje são governação, quer de muitos escritos, textos publicados, quer do Ministro, quer do Secretário de Estado adjunto e da Educação, preocupa-nos o facto de, em muitos momentos, termos percebido que estamos perante defensores de linhas de privatização da escola pública, contrariando até o próprio preceito constitucional de colocar público e privado em pé de igualdade, recorrendo, novamente, a contratos de associação em locais onde eles não são necessários, porque a escola pública dá a resposta suficiente, e também iremos dizer isto aos responsáveis na primeira reunião, que o que as escolas, a escola pública, e o Felinto Lima, o meu colega, é presidente de uma associação de diretores de escolas públicas. O que a escola pública precisa é de mais... Mário Nogueira, deixe-me perguntar rapidamente, até porque estamos no final do nosso tempo, ao Felinto Lima, se está preocupado com esta equipa do Ministério da Educação, mais liberal, como diz o Mário Nogueira, ou pelo menos mais sensível também ao setor privado na educação? Bom, nós temos que perceber o que é que vai ser discutido esta semana na Assembleia da República, ao nível do programa do Governo. Isso é muito importante, e portanto temos que deixar trabalhar estas quatro pessoas que vão liderar o Ministério da Educação, sobretudo o seu Ministro da Educação. Ora, nós também pensamos que é crucial, para além daquilo que estamos a falar há bastante tempo, em relação às provas de aflição e às provas do nono ano, é crucial que seja negociado, e não é pela minha associação, é pelos sindicatos de professores, os seis anos, seis meses e vinte e três dias, que no mais curto espaço de tempo possível, devem ser dados aos docentes. É preciso negociar o apoio na deslocação e na estadia de professores que estão a muitos quilómetros de casa. É preciso negociar, também não está no nosso âmbito, mas está no âmbito dos sindicatos de professores, os vencimentos dos professores, de todos os índices remuneratórios. É preciso que isto exista. É preciso motivar os novos professores. É preciso perceber que a escola pública, que o ensino, que a educação, são fundamentais, são a bandeira de qualquer país. Eu não me lembro de nenhum partido político, em tempo eleitoral, nas suas promessas, não elegerem a educação, não elegerem muitos deles a escola pública, com um baluarte. Chegou a hora de provar que, de facto, a escola pública, o ensino, a educação, são muito importantes para um país democrata, e que os professores são fundamentais para que esse país democrata, que é Portugal, siga no melhor dos caminhos. Vamos aguardar pelas negociações. Flinto Lima, Mário Nogueira, obrigada. Bom domingo. Obrigado.